Tirando suas dúvidas, oferecimento Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Olá Maíta, então vamos tentar responder essa pergunta de uma forma clara e que possa esclarecer essa dúvida na cabeça de muitas mulheres. Muita gente acha que parar de menstruar pode fazer mal, mas será que isso realmente é verdade? Que isso faz mal parar a menstruação? Então isso é um mito, isso não é uma verdade, é até uma indicação médica em algumas pacientes. Tem algumas pacientes que são necessárias não menstruar. Uma paciente que tem uma endometriose grave, uma paciente que tem uma cólica menstrual muito forte ou um fluxo muito aumentado. Então essa paciente, ela vai estar fazendo mais bem para o organismo dela cessar a menstruação do que continuar menstruando. É claro que existem casos específicos, a melhor indicação é conversar com o seu médico, ver qual que é o seu caso. Mas se você estiver com vontade, se você estiver com essa dúvida de emendar a pílula, às vezes você vai estar fazendo até uma boa indicação de parar a menstruação. Tomara que eu tenha esclarecido e um abraço para vocês. Obrigada pela participação, doutora Luciana.